Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Fornir e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago pra vocês novamente a série Jogando Todos os Mapas de Zombies. Chegou a hora da gente jogar Shangri-La. É um mapa bem complicado, foi uma gameplay bem intensa que o Eduvi tá trazendo pra vocês. De qualquer forma, já peço aquela moral, aquela ajuda, deixa o seu like. A gente vai postar logo, logo mais mapas pra série Jogando Todos os Mapas. O próximo mapa é mapa Moon e depois nós vamos iniciar em outros games. No caso, o IW, o Space Lane. Então tem bastante coisa ainda pra ver. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar pra vocês este troféu. Este aqui é o troféu, a taça da Copa Zombies. A terceira Copa Zombies. E olha só como ficou esse troféu, meus amigos. Terceira Copa Zombies, olha isso. E esse item, ele vai... Olha o nome do campeão aqui, ó. Spoiler, hein? Spoiler. Este item, ele vai pra casa do campeão. Cara, Rise and Crush ganhou a terceira Copa Zombies. E isso daqui vai ser enviado para ele na casa dele. Ele vai ter isso aqui pra registrar este título da Copa Zombies. Pessoal, tudo bem, Forno? Achei um absurdo. Como que eu poderia conseguir um desses? Precisa participar das minhas lives da Twitch. E principalmente, participar dos campeonatos que eu irei estar fazendo lá em live. Agora mesmo tá rolando a Liga Zombies. Dá tempo de você fazer sua inscrição lá nas lives. Usar o comando exclamação, liga, fazer a inscrição da sua equipe. Ou até mesmo mostrar o seu interesse pra participar em outra equipe. E poder ganhar premiações tão insanas quanto essa aqui. É um absurdo, cara. Então eu recomendo muito vocês irem lá e conferirem. Dito tudo isso, vou pedir pra você deixar o like, se inscreve no canal. E claro, muito obrigado a todos vocês que se tornam membro do canal. Graças a vocês eu consigo estar aqui fazendo esses vídeos. E entregando este tipo de item maravilhoso pra vocês. Isso aqui ficou incrível, cara. Isso aqui ficou incrível, velho. É isso. Bora pra gameplay. E bom, galera. Estamos aqui no mapa Shangri lá do BO3. Esse mapa que é um mapa... Faz um tempo que eu não gravo essa série. E esse é um mapa bem complicado na minha visão. Ele é um mapa bem difícil. E é um mapa que nós já vimos ele lá no Black Ops 1. E ele volta aqui pro BO3 com a DLC de Zombies Chronicles. E bom, basicamente esse mapa ele é, na minha opinião, um dos mais difíceis mapas de Zombies. E hoje na série Jogando Todos os Mapas, estamos aqui para jogá-lo. Uma coisa muito importante é que nós adiantamos, né, o vídeo da Origins. Eu joguei com um mudinho. Quem não viu esse vídeo, cara, assistam esse vídeo. Porque eu joguei com um mudinho gameplay ou mudete, né. E foi muito da hora esse vídeo. E a gente jogou Origins e pelo fato de eu já ter gravado há algum tempo aquela gameplay. E tinha que ser Origins com ele. Eu resolvi estar postando ela antes no canal. Antes mesmo de postar Shangri-La e Moon. Então aqui na série Todos os Mapas, a gente vai estar jogando Moon logo, logo. E agora a gente está jogando o mapa Shangri-La. Vamos que vamos. Porque faz tempo que eu não jogo esses mapas pra série Jogando Todos os Mapas. E hoje eu vim aqui pra gameplay de Shangri-La pra tentar mostrar o máximo que eu puder mostrar. Deste belo mapa. Afinal, ele é um dos mapas mais bonitos de zombies, né. Não tem dúvidas sobre isso. E pra começo de conversa, a gente tem um monkeyzinho aqui, ó. E esse cara, ele é muito importante porque ele rouba os drops do mapa. E ele troca esses drops por outros drops, tá. Vou fazer uma demonstração rápida. Se eu fizer o seguinte, ó. Eu vou lançar um seio aqui. Ó o que esse monkey vai fazer, cara. Ó. Ele pega o meu drop e troca o meu drop, tá ligado? Então beleza, vamos tentar pegar. Ó, peguei o seio de novo, certo? Mas esse cara, ele troca o meu drop, ó. Tanto é que eu tô vendo um tapinha de um monkey ali, ó. Então, tem que ficar atento com esses monkeys. É uma dificuldade isso aqui desde o meu 1. E tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado. Nossa, BRM, tem início de arma. Enfim, ele é chato, velho. Ele é bem chatinho. E aqui como eu levei alguns chicletes megas, né. Eu levei o chiclete de Maximal também. Vou tentar fazer uma paradinha. Vou demonstrar no vídeo de hoje. Vamos ver se eu vou conseguir. É, eu tô gravando isso aqui domingo. Aonde nós já temos a grande novidade da Liga Zombies, galera. E sério, a Liga Zombies, ela tá pra ser aí um dos maiores... Se não maior, acredito que o maior campeonato em equipe de COD Zombies. De todos, do mundo. E eu convido vocês a acompanharem as minhas lives pra vocês ficarem por dentro de tudo. Enfim, de qualquer forma, esse mapa é um mapa que a gente tem que dar uma treinadinha, tem que dar uma praticada, porque ele é um mapa um pouco complicado. Eu diria pelo fato dele ser bem estreito. E isso acaba complicando a sua gameplay. A gente tá aqui na First Room. A máquina de Pack-a-Punch, ela fica lá em cima, olha só. Vou ver o detalhe da máquina aqui, ó. Pra gente ter acesso a essa escada, a gente vai ter que interagir com essas pedras. E a interação delas fica através desses totens aqui, né? E esse mapa aqui eu vou falar pra vocês. Tem um strike muito massa também. Vou dar a facada no gongo. Bom, pra gente dar continuidade na gameplay, vamos abrir o mapa então. Vou abrir o mapa por essa porta. Tem uma outra porta que fica ali. Vou abrir pra cá. E aqui é o quilo, cara. Temos muitas mecânicas, como areia movediza. Essa areia aqui, ela segura a gente. Ela é pior do que a lama da Origins. Então você pula ela, ó. E eu não consigo pular e nem correr mais com o meu boneco. Nem pular, nem correr. E ter essas placas de pressão também, ó. Se for andando por cima delas, a gente vai tá criando um caminho aqui, tá ligado? Enfim, tem essas mecânicas. Essa área do mapa, inclusive, eu nunca andei por ela. Primeira vez que eu tô explorando. Quer dizer, nunca não, né? Mas eu não consigo vir pra esse lugar. Que ninguém costuma andar por aqui. É engraçado que no BO1 tem muito mapa. Tem muito mapa que você não costuma... Nem andar naqueles locais. Deixa eu grilar esse lugar aqui, ó. É legal a gente dar uma observada. Dar uma admirada. Porque olha só o cenário desse mapa, cara. Olha a cor daquela água. Tá ligado? É muito bonito, cara. É muito bonito. Se você não estiver assistindo esse vídeo na qualidade máxima que eu tô postando pra vocês, assistam, tá? Coloca em 2K o vídeo pra vocês verem a qualidade gráfica disso aqui. Que é absurda, cara. É um dos mapas mais bonitos e um dos melhores trabalhos, na minha opinião, que eles fizeram com os mapas de BO1 das Ombres Crônicas. Se você pegar e ir lá assistir o mapa de BO1, a Shangri-La de BO1, vocês vão falar Caraca, Forno. E aí vocês me perguntem também, né? Por que eu tô com a voz meio rouca? Pessoal, eu fiz uma live mercenária lá na Twitch. E essa live durou quase 20 horas de live. Então, fiquei por muito tempo falando aí. Normalmente, quando eu acordo no dia seguinte, minha voz foi pro... Pra vala, literalmente. Bom, aqui a gente tem o perk do Speed Cola. Esse perk, ele altera. Pode ser um Jugger Nog. Esse fone de Jugger Nog é massa demais, porque o Jugger, ele é tipo... Nessa localização, eu acredito que é o lugar, o melhor lugar pra se spawnar o Jugger Nog. E vocês vão observar, pra quem ainda não conhece esse mapa, que esse mapa, ele é assim. Você não consegue pegar os zumbis que tá rodando com ele, em algum local do mapa. Tá parecendo a mão aqui? A mãozinha legal. Antes que o monkey robe o drop, né? Tem que ficar ligado. Qualquer drop, aquele monkey safado, vai roubar ele. Vamos descer isso aqui. Tem uma Mr. Box ali embaixo, certo? E detalhe muito importante. O monkey, ele demora mais tempo pra poder roubar o drop, quanto mais longe ele estiver do centro do mapa, certo? Deixa eu descer isso aqui. Ok. E esse mapinha aqui, ele... Ele é o mapinha que temos a... A... O famoso artefato, a Focus in Stone. Fuge. Tá. Vamos ativar aqui o... Quero tentar tirar a Baby Gun, cara. Eu não lembro de ter tirado a Baby Gun nos outros vídeos. Que isso. L-Car, não vou pegar a L-Car. Vamos tirar a VMP. Fala. Amigo, não. Quando você surgiu, velho? Caraca, não tem spawn no chão aqui, não. Tem? Não lembro. Não é minha família. Fazer a Baby Gun. Mas os mortos caem no chão. E a Baby Gun é a only weapon desse mapa. Ela é uma arma que faz zumbis virarem bebês. E a festa é conhecida. Olha o meu setup de armas, velho. Tá absurdo. Vou atirar a BRM. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, mano. Só não guardo essa arma porque não tem gunfly. Olha isso. Todas as LMG do jogo. Falta dread, velho. Vem dread. Pode vir. Conhece. Beleza a L-Forcing, arma inútil. Só é boa nas boas fights da vida. Mano, mano, não deixa eu comprar mais. Enfim, tava falando desse mapa aqui. Caraca, não vem nada, velho. Meu Deus do céu, velho. Não veio arma. Tava falando desse mapa. Que ele é o mapa que teve... É... O easter egg. Eu acredito que o primeiro easter egg... Um pouco mais elaborado... Foi a... Veio a ser... Xangri lá. Deixa eu olhar pra história dos zumbis. A gente vai ver que o easter egg... O primeiro easter egg de todo. Vamos falar assim, easter egg principal. Né? Aquela missão oculta que nós temos nos mapas. Pra ter mais detalhes sobre história e tal. Enfim. Tem aquela conquistinha de você ter feito um easter egg. Foi Ascension. E Ascension é um easter egg bem simplesão. Depois... Call of the Dead. Você vai lá e interage com os personagens da Call of the Dead. Lá na... Lá na... Lá na porta, né? Você fica interagindo com eles. Mas, inclusive... O mapa Call of the Dead eu fiz um easter egg. E logo, logo estará postado... Lá no meu canal de cortes. O Quatronier. Se você não segue lá ainda... Lá é vídeo todo dia ao meio-dia. E lá vai ter a gameplay... Do easter egg completo da Call of the Dead no BO3. Por que você não ligou a energia até agora, Fornier? Não faça a menor ideia. Enfim. E aí, depois da Call of the Dead, a gente teve o easter egg da Shangri lá. Que, assim, mano... É melhor do que mundo? Acho que não. Mas, cara... É o primeiro easter egg... Vamos assim... Pra época... Grande o suficiente pra... Pô... Tem o modo Eclipse, que é muito maneiro, tá ligado? Muda toda a coloração do mapa. Você tem a... A interação com a Focus em Stone. Então tem muita coisa nesse mapa... Que pode não ser valorizada. Porque depois dele veio o Moon. E Moon simplesmente... Deu um salto estratosférico... No nível dos easter eggs. Mas, Shangri lá... Fato é... Que foi um grande mapa pra impulsionar tudo isso. E tem grande importância também na história, né? Se não me engano, Shangri lá é o mapa onde o Richtofen... Veio parar aqui... E aí o povo de Shangri lá meio que idolatrava o Richtofen... Porque... Tipo, o Richtofen é como se fosse um deus pra eles, tá ligado? Eles achavam o Richtofen... Meu Deus, mano. Não vai dar tempo de usar no Double. Deixa eu usar o... Deu tempo. Nós não vai ter que usar até mais. Sai, 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 sai. Ih, pegou o chicletão ali. Eu nem sei qual o Richtofen... Ah, não. Não tinha chiclete nenhum. Ok. Bora abrir essa porta. Aqui é mais uma área do mapa que a gente tem... O que eu acho muito legal desse mapa... E não só dele... Mas principalmente os mapas mais antigos... É que eles tem muitos detalhes, mano. Muitos detalhes... Tipo... É... Sei lá, cara. A gente tá numa mina, tá ligado? No meio da floresta. É muito diferente, mano. É muito único. A experiência, hein? A impressão que causa por estar jogando esse mapa. Ok. Vamos lá. Ligamos a energia do mapa. E primeiro mapa que tem dois painéis de energias... Pra ser ligado. E aí vocês lembram do totem que eu falei? Tá vendo que a cabeça ali tá rodando? Quando você tá jogando com um player... Vai ser um só lugarzinho que vai tá rodando. Nossa, tá nascendo esse cara aqui. Beleza. Mentira. 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 Já vou. Fala, galera. Tudo tranquilo? Vamos que vamos. Porque hoje nós vamos jogar Shangri-La. O mapa... Muito marcante do Bion pra muitos. Afinal, muitas pessoas amam esse mapa. E eu não digo que eu seja diferente. Afinal, esse mapa pra mim... Marcou também... É... Toda uma história, cara. Beleza. Já começamos a try hard no bagulho, tá? Vamos pegar o Porcaholiczinho. Já fica gostoso. A gameplay já fica bem mais safe. E bom. Mais um vídeo da série jogando todos os mapas. Aqui nós vamos jogar... Bom, como eu disse, né? Todos os mapas de zombies. E estamos chegando no final do BO3, cara. A gente gravou já o BO... O BO3... O BO1. O Road to War. BO2. E agora a gente tá concluindo o BO3. E detalhe. Eu já gravei a gameplay da série jogando todos os mapas. Segunda temporada com... É... No mapa Orange, gente. Com mudinho gameplay. Mano. Simplesmente épico. O vídeo mais longo dessa série foram duas horas de vídeo. Sério. Você não assistiu este vídeo. Assista. Porque nós trouxemos o homem, tá? O dono daquele mapa, que é o senhor Mudete Gameplay. Ficou muito massa o vídeo. Deu dar uma assistida lá. Inclusive tem um easter egg que ele mencionou que eu nem sabia que tinha. Enfim. Shangri-La é um grande mapa. E é um mapa brasileiro. Por que brasileiro, Forno? Porque na comunidade mundial de zombies, Shangri-La tem como recordista os BRs. Se eu não me engano, o maior round de Shangri-La no BO3 é brasileiro. O maior round em Shangri-La no BO1 também é brasileiro. Então assim... A galera domina esse mapa, viu? A galera gosta. Os BR gostam de Shangri-La. E a gente gosta também. E é hoje esse mapa que nós iremos jogar. O que eu acho mais impressionante... Olha a skin do zumbi, mano. O zumbi tem umas tatu no corpo, tá ligado? Referente ao caso na história, nós vamos ao povo de Shangri-La. O povo de Shangri-La que, inclusive, idolatrava o Richthofen. Falava que o Richthofen era um deus na história do jogo. Enfim. Galera, vamos lá. Vamos tentar mostrar pra vocês o maior número de detalhes hoje no mapa Shangri-La. Antes vocês me perguntam, Forno, sua voz tá estranha. Eu fiz 19 horas, quase 20 horas de live. Por isso que minha voz tá meio rouca, tá ligado? Mas, enfim, não vou tensionar muito, não. Vamos abrir essa porta. Tá pegando o level 537. Vou pegar o level 1 no PC, viu? Vou ter level 1 no PC, no PS4 e logo, logo no Xbox. Xbox, Forno? Vai jogar no Xbox? Pois é, galera. Tá tendo agora, agora, nesse momento que eu tô postando esse vídeo, os preparativos pra Liga Zombies. O maior campeonato do mundo de COD Zombies em equipes. Como assim, Forno? Você vai montar o seu squad, a sua equipe, e vocês vão competir com outras equipes. Tudo BR, tá bom? Lá nas minhas lives, na Twitch, vai ter premiação. Vai ter muita coisa da hora. Inclusive. Inclusive, moleque. Inclusive. Vou botar aqui comigo agora. Mas depois eu mostro pra vocês um prêmio que nós tivemos na final da Copa Zombies. Quer ver? Vou mostrar, fi. Vou mostrar, fi. Olha só. Isso aqui é o prêmio do campeão da terceira Copa Zombies, garoto. Olha este bagulho. Este é o prêmio. Sensacional, né? Sensacional. Quem quiser ver melhor isso aqui, vai lá no meu Instagram. Enfim. Dá um pulo lá pra vocês ficarem ligados. E por que eu emendei isso aqui? Porque eu irei pegar um Xbox emprestado. Ainda não consegui comprar um Xbox. Quem sabe um dia. E aí, mano? Eu vou jogar com a galera do Xbox. Finalmente, cara. Da primeira vez na história do meu canal. Estou também feliz com isso. Logo, logo vocês vão ter mais detalhes. Tá bom? Posso ir. Irei. Fazer vídeos no Xbox também. Tá? Jogando o B1. Jogando o B2. Jogando o B3. Sei lá. Vou jogar o que der pra jogar. E é isso, tá? Já fica esse avisinho aqui. Bem rápido. Só não deixa de ver a liga. Porque a liga vai ser muito, muito, muito boa. Vamos que vamos. No momento que eu estou gravando este vídeo, inclusive. Tem mais duas vagas ainda. De equipes. Então, se você tem o seu squad de zombies. E quer participar da liga zombies. Dá um pulo lá no meu... Dá um pulo lá na minha Twitch. Essas paredes estão construídas? E dá uma exclamação. Liga lá no chat. Você vai saber o que eu estou falando, tá? Enfim. Vamos continuar nessa play. Afinal, o Shangri lá é gostosinho demais. A saturação e as cores desse mapa, pra mim, são... Perfeitas, meus amigos. Olha o cenário deste mapa. Pera aí. Eu vou pegar um ângulo um pouco mais... Um pouco mais... Privilegiado. Deixa eu comprar um chicletão aqui. Vamos lá embaixo. Nossa, o fato de eu ter pego... Perkaholic. Deixou muito fácil minha gameplay. Não, 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 não. Enfim. Esse mapa aqui, ele é um mapa, como eu disse, já do BO1. Ele volta pro BO3 através da DLC da Zombies Chronicles. Que até hoje é um dos melhores implementos que eles tiveram na comunidade. Ah, é vagabundo. Meu Deus, véi. Que merda que aconteceu aqui? Coisa que eu downei. E... Olha só o trabalho que os caras fizeram isso aqui, mano. Olha o visual, mano. Olha o visual disso, cara. Cara. Tá maravilhoso esse jogo. É de 2015, véi. Essa DLC, no caso, é de 2017, se eu não me engano. Os Zombies Chronicles. Mas olha isso aqui, mano. Olha a qualidade disso aqui. Olha como é perfeito. É lindo, cara. Não tem como falar. Eu acho que das visões, das vistas que nós temos no modo Zombies, essa talvez seja uma das mais privilegiadas, cara. Muito legal, cara. Muito legal. Sensacional, né? A toa que o Shangri-La é um mapa absurdo. Certo? Vou botar vocês ali, o Vale falou. Vamos aí. Deixa eu descer. Tá nascerando a Palme. Na Palme. Sai daqui, mano. Deixa eu vazar. Deixa eu pegar esse bagulho aqui, ó. Pior que eu tô com um molequinho que vai dar três armas, mano. Ai, que merda. Tá. Terminal, senhores. Tão um double ali. Quero esse double. Vamos pegar esse dropzinho. Ó, na Palme. Nossa, ele morreu. Eu não sabia que ele morria com um tiro de arma. Novidade, hein? Enfim, quando o na Palme é esse jumbi pegando fogo, ele explode e fica pegando fogo na área que ele passou. E ele dá muito dano, tá ligado? É como se fosse uma trap nesse mapa. Porque esse mapa não tem trap comprável. Elas trapzinhas normais que nós estamos acostumados. Aí a trap dele é como se fosse uma trap móvel. Que é, no caso, essas chamas aí. Bom, vamos lá continuar, a gente já tem 9 mil pontos. Dá pra abrir o mapa, dá pra ligar a energia. Dá pra fazer as coisas. E é isso que nós vamos fazer. É impressionante também como intercala, né? Você tá numa área toda cheia de mato. Andando numa pontezinha. No lado, você tá numa cachoeira. E aqui a gente tem um detalhe mó legal. A gente aperta isso aqui, ó. Não segure F. Olha que perfeito essa tradução, velho. Tipo, não aperte. Por que que tá a opção pra tu não apertar, tá ligado? E aí a gente apertando isso aqui, vai vir uma cachoeira que vai torar tudo, mano. Eu não vou apertar, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Olha o ritmo da água, ó. Olha isso. Tá derrubando os zumbis. Empurra a gente. Eu sempre achei que a gente caía quando a água empurrava a gente. Mas não, não acontece isso. Vamos pegar aqui a ICR. Porra, que mina de merda é essa? Gente, graças a uns parceiros de gameplay, né? Os senhores viciados. Eu uso essa mira, tá? Só por isso. Enfim, a gente tem um molequinha aqui pra gente poder tá comprando. Então basicamente é isso. Você vem aqui. O reservatório está sendo abastecido. Então vai abastecendo de água lá em cima. Assim que tá pronto, ó. Fez o som. Vamos interagir de novo. E aí começa. Olha a água, ó. Olha a intensidade da cachoeira. Aí tem que ficar tipo atrás da pedra pra não ser arrastado. Entendeu? É um memezinho, tá ligado? Mano, assim. Tem por que ter isso? Não tem. Não tem. Mas tem. Tem. E é muito bom, velho. Tipo, é muito bom. Porque, cara. Não precisa ser sempre algo relevante. É essa a parada dos zombies. Não precisa chegar aqui e falar. Por que tem essa roda aqui? Tem que ter um porquê? Não. Não, às vezes não. Não tem que ter um porquê. Só tá aqui pra acrescentar um detalhe, tá ligado? É muito da hora. Isso é muito da hora, tá ligado? Tipo, assim. Qual que é a necessidade dos caras fazerem um comando dentro do jogo? Aonde você vai interagir e vai vir uma cachoeira e não vai literalmente fazer nada. Mas é só um bagulho memezinho pra ter aqui. É muito interessante, né? Isso é muito legal que o B1 é muito rico nesses detalhes. Certo? Bom, o B1 tá aqui. Vou abrir essa porta. Aqui a gente já vai pra área da energia, ó. Seguindo sempre essa seta. Tá? Vou ligar vocês. Ligar um drop. Nossa, isso aqui é absurdamente forte. Absurdamente forte. Bom, aqui a gente vai ligar a energia do mapa. São dois painéis de energia. Você vai interagir com os dois. Liga um. Sai, carulho. Liga outro. Certo. Opa. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Tô querendo comprar box. Provavelmente comprar box que essa turma junta aqui não vai dar certo. Colote o vó chiclete. Tem que ser rápido, viu? Pro monkey não roubar. Bom, peguei rápido. E por que o monkey roubar? Cês tão ligado, né? O monkey bomb, nesse mapa, ele rouba drops. A gente tem que tomar muito cuidado com ele. Beleza. Pegamos uma M16. Legal, legal. Vamos ficar com ela. Essa LK é minha terceira arma. Transforma a ruim e põe nela. Beleza. M14 é minha nossa terceira arma. Vamos trocar de novo. Não vou trocar a M16, não. Cara, eu vou ficar com a Faro, porque eu quero upar a Faro. Faz todo sentido eu ganhar de Faro, tá ligado? Ah, mano, eu vou tirar, velho. Eu quero tentar tirar a Baby Gun. Valeu, falou. Beleza. Draco. Draco. Eu lembro até hoje, mano. Toda vez que eu pego essa arma, eu lembro até hoje do... Quando esse jogo foi lançado e eu assistindo o gameplay do... Do Charlie, do Mudinho. Dos caras... Pegando round na... The Jardim. E usando o Draco. Porque Draco, na época que o meu A3 foi lançado, era a arma mais forte do jogo, tá ligado? Todo mundo ficou impressionado com o poder de fogo da Draco. Então, eu sinto saudade, cara, desses tempos quando tudo é novo e a gente tá descobrindo e tal. É muito bom, velho. Tipo, o lançamento mesmo de um mapa. Eu acho que é uma das melhores sensações que a gente pode ter dentro da... Dos zombies. Sério mesmo, é muito legal, mano. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar a ICR. Vamos ver se vai vir mais uma arminha. Pode ser uma Mark II. Mas eu não quero Mark II. Eu quero, na verdade, a Baby Gun. Vem o que é isso aqui? Brest, mano. Vamos pegar a Brest. Show. Eu vou jogar de faro, por enquanto. Pra mim, eu pá minha faro no PC. Opa. E do jeito que eu tô de perk também, mano, não tenho dificuldade nenhuma. Sobre essa camuflagem que eu tô usando a minha arma, tá? Pra quem não tá ligado, eu sei que vocês perguntam e muito até. A maioria já manja, mas quem não sabe, é a Dark Matter, tá? É uma camuflagem que você tem que pegar ouro em todas as... Em todas não, né? Em todas as armas do BO3, do multiplayer, tá? Não é nos zombies, beleza? E aí, pra conseguir essa camuflagem é assim. Até que vocês vejam com gameplay de PC e gameplay de PS4. No PC eu não consegui pegar ouro em todas as armas, não. Mas no PS4 eu consegui. Aí eu só peguei, fiz uma transferenciazinha daquele pique pro PC. Enfim, vamos lá. Tem maquininha de chiclete, vamos comprar maquininha de chiclete. Eu levei um Max Emo propositalmente pra essa gameplay e pegamos. Eu vou tentar salvar um zumbi pra mostrar pra vocês um detalhe sobre o Max Emo, tá? Ó, o Double Tap tá aqui, eu não vou precisar dele ainda. Como eu já peguei todos os perks, fica até meio meh. E eu tentar ir comprar a máquina de perk. Na verdade, o Perkaholic dá essa facilidade. Eu nem sei porque que eu levei pra fazer esse gameplay. Beleza, minigun. Mas a princípio, depois que você liga a energia nesse mapa, a gente vai pra uma nova etapa da gameplay. Que é... Você olhar este totem aqui. Se vocês observarem esse totem, a cabeça dele fica rodando. Tá, o que significa isso? Isso significa que uma peça não está correspondendo às outras três que estão paralisadas. Se você estiver jogando com dois players, ao invés de... Vamos dizer assim... É... Duas... Ao invés de uma peça rodando... O que é esse que acabou de dar isso? Ao invés de uma rodando, teriam duas rodando. Referente aos dois players. Porque a gente tem que travar esta peça aqui. Pra ter acesso à máquina de pack a punch. E pra travar essa peça, a gente vai ter que ficar atento nessas pedras de pressão. Então a gente vai subir em cima delas. Tá vendo que essa aqui já tá profunda? Ela já tá afundada? Então ela já é uma das que estão paralisadas. E ali vai estar rodando sempre a referente à quantidade de players na partida. Se tiver dois players, vai ter duas pedras rodando. Se tiver três players, vai ter três pedras rodando. Se tiver quatro players, quatro pedras rodando. E pra paralisar todas, você precisa paralisar todas ao mesmo tempo. Como? Todos os jogadores jogando na partida precisam subir em cima dessas pedras. Aqui tá inclusive uma pocinha de água. Mas aqui também é uma placa de pressão. E a gente pode ter que subir em cima dela pra poder travar. Tanto é que você vai ver toda vez na frente de uma placa de pressão. Ó, ela tá aqui, certo? Você olha o totem, ó. Tem mais um totem aqui, ó. Rodando o mesmo local. Certo? Então, basicamente é isso. Tem muita gente que às vezes não manja como que liga o mapa, como que joga esse mapa. Pra fazer o pega-punch e você liga o energia, tem que procurar as placas de pressão. Então, vamos procurar as outras duas, mostrar pra vocês onde fica. Mas, velho, mó que bom. Esse cara não, velho. Odeio esse Napalm. Ó, vou chegar perto dele, ó. Chega perto dele, encosta e vaza. Ó, viu? Tem que ser rapidão, mano. Porque senão você toma o dano dessa explosão. E, cara, não é legal tomar o dano dessa explosão, não. É muito dano, velho. Tipo, é muito mesmo. Vamos lá, vamos eliminar esse cara. Quero tentar tirar a baby gun nessa partida ainda. Na moralzinha, não vou perder ela, não. Calmou. Esperar o fogo passar. Vou até passar rapidão lá. Ixi, tá de boa. Beleza. A música desse mapa é maravilhosa, tá? Olha esse cenário, mano. Essas... Essas... Folhas. Tá ligado? É muito bonito, velho. Sou apaixonado no visual desse mapa. Muito bem. Olha lá, aqui, ó. Tem outro, ó. Só que olha o jeito que tá essa placa de pressão, ó. Viu? Ela desce. Então, essa daqui é outra posição dessa placa de pressão. E aonde tá o pep forno? Lá em cima, galera. Olha o pack-a-point lá. Então, a gente vai ter que ativar aquela placa de pressão pra poder liberar. Mas antes eu vou mostrar a última localização pra vocês. Vou fazer isso aqui. Tem que tomar cuidado de passar por aqui por causa desses bambus. Esse bambus é um sensor. Toda vez que você passa, o bambu vai... No caso, o player, né? O bambu, ele levanta ali, entendeu? Entendeu? O bambu levanta. O bambu levanta. Deixa eu deitar no port aqui. 100 pontos. Aqui tem bala da fara, inclusive. Vou pegar. Aeropar ela. Calma, calma, calma. Vamos aproveitar pra aeropar. Sem pressa, né, mano? Sem pressa de fazer cagada. O bambu levanta. Isso deve determinar. Meu Deus. O bambu levanta. O bambu levanta. O cismou que ele colinde com a gente. Ele trava a gente, velho. Fá muito cuidado com esses bichos aí. Vamos fazer pep nessa fara, hein? Agora eu tô na level 7, tá vendo? Eu já peguei até a MLE pra ela. Melhor mira desse jogo. Aí, viu? Falou. Double points. Sai, mano. Vamos ver a morralde. Vamos comprar a bala. Show. E a outra placa de pressão fica nessa área aqui. Você vai abrir essa porta pra esse túnel. Olha que massa que essa porta tá abrindo. Muito legal. E aí você descendo aqui, ó. Neste local, tá vendo? Aqui dentro. E aí tem ali na frente, ó. Rodando. Então são esses quatro locais. Você sempre vai conferir qual que tá ativo. Então vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Deixa eu olhar pra cá. Vamos voltar. Pro centro do mapa. A gente vai ficar em cima da placa de pressão até escutar o som, ó. Black. Show. Travou. Aí vai abrir aqui, ó, o degrau, ó. Você vai subir. Tem que ficar atento nessa negócio aqui, ó. Se ele chegar no topo, você vai ser jogado pra fora daqui, mano. Então tem que fazer pep rápido. Fechou? Pegamos pep. Ó, já tá lá. Dabou o pep. Não, não. Mano, Dead Wilde seria legal, hein? Dead Wilde pra eu comprar isso aqui seria bom. Não tem. Dead Wilde pra mim. Dead Wilde. Nossa, tá dando uma porrada pra mim. Vai dar merda, família. Nossa, vai dar muito ruim. Tô cego, velho. Acabou, acabou. A jingle é arma. Turnage. Não quero turnage. Meu Deus. Meu Deus, Dead Wilde. Por favor, cara. Filmo morto, filmo morto, filmo morto. Não deu ainda. Mais uma. Mais uma. Ó a pedra, uma pedra aqui. Vai. Vai logo. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Acho que está coletando ferramentas para algum propósito. Meu Deus, cara. Não vai, mano. Agora você tem 200 milhões de pontos. Não tirei o bagulho. Enfim, ó. Olha aí. A gente é lançado com uma cachoeira novamente. E aí o degrau, ó. A escada volta a não estar acessível. Então a gente vai precisar procurar de novo, ó. A placa de pressão. Poderia ser aqui, né? Como já foi. Mas não é. A venta rodando um. Mas não é aqui. Então a gente vai ter que procurar de novo, ó. Vamos lá. Placona ali da energia, né? Vamos simbolizando, ó. Sempre que você tiver uma placa dessa nos ombros, você vai seguir, tá? Por favor. Você não sabe disso ainda, você está sabendo agora. Ó. Show. Viu só? Travou. Pega a minigun. E aí aquilo. Quanto mais longe estiver essa placa de pressão, mais você vai ter que andar e menos tempo você vai ter para fazer o seu pack a punch. Valeu, brother. Vamos fazer um double pack de novo. Led wire, por favor. Estou esperando. Na mão do pai aqui, vai. Deixa comigo. Toma banho, cara. Na moral, velho. Turned de novo, cara. Eu não quero o turned porque ele não leva kill. Ele não conta como kill. Vamos ficar aqui em cima para vocês verem o selo lançado. Vou pegar a dívida para comprar. Amor. Ó, a pedra está aqui já. Beleza, está chegando. Esse mapa aqui, inclusive, ele é um dos mais difíceis para se pegar mal de alto, tá? Se eu conseguir pegar um trintinho nessa partida vai ser épico. Ó, está chegando, ó. Ó o barulhinho. Ó. Ó. Entendeu? Não! Meu Deus, eu achei que ia morrer, cara. Achei que ia ser lançado e já era. Acabou a minha gameplay. Fiquei travado ali no meio do ar. Ok, está lá, entendeu? Aí, ó. A placa de pressão está aqui de novo. Dá para fazer de novo. Vamos fazer de novo porque nós é maluco, mano. Vamos embora. Isso aí. Levantou a escada. Rapidão. Tomei um daninho para o fogo. Podia até dar um nada, né? Double pep mais uma vez. Então, assim, você pode fazer o pep quantas vezes você quiser. Não é difícil. Isso faz meu dedo coçar no gatilho. Não é possível que eu não tirei. Tá bom, vambora. Eu quero pegar o Deadwire por dois fatores. Um porque ele vai upar minha arma. E dois porque você vai ver o poder desse Deadwire contra um cidadão. Ó, deu o virão round. Contra o cidadão boss nesse mapa. Vou ativar o Maxemo. Ó. Olha o que o Monken faz com o Maxemo. Observem. Só com o Maxemo. Ele pega o Maxemo. Vem, Monken. Olha a demora. Está vindo aqui. Ó, ó. Observa. Ele vai trocar por um perk. Ó. Viu? Eu não consegui pegar. Mas tem um time muito rápido para você pegar o perk. Opa. Basicamente isso, família. Se ficou claro, eu não sei. Mas com o Maxemo, se você deixar o Monken roubar, você consegue um perk de graça. Se dá para você conseguir todos os perks do mapa, sem levar, tipo, porca-holic, nada. É um mini easter egg desse mapa. E eu falo para vocês. O cara que manda fazer isso aqui... Mano. Surfa demais nesse mapa, cara. Fazendo essa tática do... Ai, acabou a bala dedinho. Brincadeira, né, velho? Enfim. O cara... O cara deita nesse mapa, mano. Se ele... Fizer essa estratégia... De... Pegar... Perk com o Maxemo. Deixar o Monken roubar. Principalmente em round de baixo, né? Então fica a dica. Vocês que não sabiam, vocês estão sabendo agora. Dá para pegar o Maxemo... Com esse... Pegando o Monken. Tá? Tomar um banho aqui, ó. Beleza. Ok. Deixa eu ver o que eu posso mais mostrar para vocês. Ah, esse mapa tem umas coisas da hora, velho. É verdade. Deixa eu ver onde está a placa de pressão agora. Deve estar no mesmo lugar, se pá. Se pá, né? Não sei. Vamos ver se... Os caras me viram... Aqui, ó. Não, não está aqui. Os caras me viram jogando o BO3. Jogando sozinho. Os caras já mandam para mim. Vídeo de Shangri-La? Um salve aí para o Fipe, tá? É nóis, Fipe. Monstro aí da... Dos homens. Ah, não, velho. Deixa eu passar aqui, mano. Acabou. Estamos com Thunderwall. Só uma coisinha. É feia essa camuflagem, viu? Ela é feia comparada com as camuflagens de Pepe dos homens. Beleza, liberamos... Nossa, cara. Liberei... Karim Card, mano. Caraca. Eu lembro que no BO3 eu tinha 100% das Karim Card. Eu ia atrás de todas. Do PS Patrons. É da horinha, velho. É da horinha. Esse é o objetivo de Karim Card. Vamos ver quantos que faltam para eu completar. Esse é o som da morte. Calmou. Calmou, calmou, calmou. Está aqui a placa de pressão. Calmou. Meu Deus! Meu Deus! Essa down não está, não. Não está escrito que eu joguei mal aqui. Não está escrito, velho. Calmou, calmou, calmou. Não posso downar agora, não. Se eu estragar aqui, é trono. O que você já fez? Me rever. Calmou. Juggernaut. Está lá. Estamos de jugger na mão, velho. Show. Caraca, velho. Essa down não teve jeito, não, velho. Ridículo. Não vai dar para eu, acho que eu acho. Peguei. Crédito extra. Está bom. Não errou. Faz o seguinte. Não me trola. Não me trola, velho. Me trolou, mano. Vai tomar banho, velho. Droga, velho. Calmou, calmou. Vamos pegar na relívia. Devia ter usado ela. Ela me livraria daquela situação. Sai. Olha o crawler rapidinho. Sai. O revive. Logo. Pela pele do meu traseiro. Beleza. Aqui a gente tem como cair nesse túnel, ó. Onde a gente cai? Cai na área da box. Beleza. Box. Ah, essa área do mapa não é pra vocês. Não é bom isso aqui, velho. Quer saber o que eu vou fazer? Vou fazer pep na jingle. Não, não vou fazer pep na jingle. Faço pep ou não faço? Acho que eu vou fazer sim. Não vou gastar ponto com mais nada. Vou fazer pep na jingle que eu vou ter bala suficiente pra reger meus pontos. Tá. Enfim, como eu tava dizendo. É... Até perdi meu raciocínio, velho. Que eu downei aqui. Trolei demais nessa down. Mas vamos pegar... Essa placa. Pressão. Ó. Parou, você vai. Parou, já era. E aqui a gente não tem que montar nada. Se apertar o HUD, ó. Não tem peça nenhuma. A peça que aparece ali que não dá pra gente pegar, se eu não me engano, é Falcon Stone. Ou a dinamite. Que a gente pega. A gente pega uma dinamite pra fazer o easter egg desse mapinha aqui. Se eu não me engano, são essas peças. Mas já tem vídeo lá no meu canal de cortes do 4 UNI. Que eu fiz o easter egg desse mapa no BO3. Tá, quem não viu, me veja. Tem vídeo lá no 4 UNI, mano. Se eu não sei... Não sei se foi no BO3 ou no BO1, mas eu fiz o easter egg deste mapa. Vou fazer mais vezes também. Mas o easter egg meio que... Não é trabalhoso, mas ele é... Ele é complicadinho. E assim, Forno, faz easter egg no vídeo hoje. Não dá, porque tem que ser 4 players. Certo. Certo. Vou esperar um double points pra eu usar esse bagulho aqui de ponto, mano. Bom, onde que eu vou rodar? Agora esse que é o problema. Este é o problema. Onde eu fico? Pessoal, o cara não... Vamos ao de 16 já, mano. Porra que eu tô sem baby gun e não tô bem armado. E agora eu dou o dei com o Spurs. Deixa eu sair daqui, mano. Nossa, tô sem speed, velho. Poxa, cara. Não faz isso, não. Comprou uma caixa. Vem o Monk, mano. Monk, Monk, Monk. Monk, 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 Monk. Não quero nem a baby gun. Não esquece. Menor War. Nossa, Menor War é sacanagem, hein. Saiu, 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 saiu. Parou, parou, parou. Beleza, Thunderwall. Linda garoto. Sai, mano. Sai do meu pé, velho. Nossa, que delícia essa baby gun. Não, travei. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. É aquilo, né? Na série jogando todos os mapas. Nem sempre eu vou fazer uma estratégia super pensada e tá, 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 tá. Entendeu? Calma, 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 calma. Calma. O mapa já não... Começa falando que o mapa... Esse mapa já não se joga do jeito que eu joguei até aqui. Certo? Por isso não esperamos uma gameplay muito longa. E é legal pra vocês verem que na prática esse mapa não é fácil, ele é difícil. Né, os caras que jogam direto o mapa vai falar, não, o mapa é fácil e dá de boa. Eu entendo, mas... No geral, pra maioria das pessoas, jogar uma gameplay normal não é fácil. Eles vão pegar esse joggerzão. O problema é que não tem lugar pra ficar, velho. Esse que é o problema do mapa. Fica aqui, ó. Será que o zumbi veio de trás? Do B1 não vinha o zumbi de trás. Se vier de trás, me trolou. Eu não sei, tô com medo. Se vier de trás, acabou, deu merda. Deixa eu ver lá pegar o Max. Não, morri. Não, meu Deus do céu. Tá lá, família. Gameplay do mapa Shangri-La, galera. Foi curta, porém esse mapa não é difícil. Tá? Eu consegui mostrar o Pepe. Eu não consegui mostrar o Ono Apple. Peço perdão por isso. Não me lembro se no outro vídeo da primeira temporada eu cheguei a mostrar. Mas é aquilo. Esse mapa é difícil. E como eu sempre faço na série de todos os mapas, eu jogo a gameplay na íntegra. Meu jogo fechou do nada. Enfim, essa foi a gameplay do mapa Shangri-La. E é isso então, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa pra mim o seu like. Se inscreve aqui no canal. Isso é muito importante. Porque a gente tá muito perto de chegar aos 76 mil inscritos. Se você não deu pulo nas minhas lives pra acompanhar tudo sobre a Liga Zombies, sobre a Copa Zombies e sobre outras novidades aí. Sobre Zombies, sobre Codzombies e os campeonatos que eu estou organizando. Dá um pulo lá que eu recomendo demais mesmo que você não perca as lives lá na nossa Twitch, beleza? Importante também entrar no nosso Discord. Basta você clicar no linkzinho aqui. Entrar no Discord. Lá também tem informações sobre a Liga Zombies, beleza? Me segue também em todas as redes sociais. E não mais é isso, galera. Valeu, falou. Obrigado pela apresentação do vídeo. Tamo junto. E espero vocês no próximo, tá? Vou trazer bastante vídeo aí nos próximos dias. Então, conto com o apoio e a presença de todos vocês. Fechou? Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. Vou pedir pra você amanhear o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho